Que foi que te encantou nessa nozela? Que foi que te encantou? Que foi que te levou a casa dela? Que foi que te levou? Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrar E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria Que foi que te sentiu os olhos dela Que foi meu São José Que foi que a rede fez sonhar com ela No céu de Nascimento Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrar E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria E agora que se usaste a tua efeira Na paz do teu Senhor A vida se tornou bem mais perfeita A vida se tornou bem mais perfeita Com ela bem mais puro Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor Pedias ao Senhor Que te ajudasse a encontrar E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria E de repente um dia Alguém te apresentou, Maria Alguém te apresentou, Maria Alguém te apresentou, Maria Alguém te apresentou, Maria